Música Um dos charmos da Europa é circular por essas ruas estreitas. Elas foram construídas quando ainda não existiam carros e por aqui só passavam pessoas e cavalos. Paris tem um planejamento urbano de dar inveja a qualquer outra cidade do mundo. E na época do imperador Napoleão III foram criados boulevards como esse aqui, que cortam a cidade de uma ponta a outra. Desse jeito fica difícil escolher uma rua para chamar de minha. Mas eu acredito que a rua predileta tenha a ver com o cotidiano de cada um. E é aqui na Rua Rambuton que eu faço grande parte da minha vida parisiense. Comparando com outras ruas da capital francesa, a Rambuton é bastante extensa. Além disso, apesar de não ser muito bonita, ocupa um lugar especial na história de Paris. Ela fica no meio da cidade e foi uma das primeiras abertas através do antigo centro medieval. Mas o que mais me chama a atenção aqui é a transformação ao longo dessa rua. Porque desse lado a gente encontra um bairro moderno, cheio de lojas, cafés, restaurantes e um público super antenado. E no outro lado, um verdadeiro gargalo urbano, por onde passam a maioria dos trens dos subúrbios parisenses. No meio disso tudo, o Museu de Arte Moderna Jorge Pompidou e o Fórum Leal, que está atualmente em reforma e era o antigo mercado da cidade. Hoje é um shopping subterrâneo com um dos maiores e mais movimentados metrôs de Paris, por onde passam cerca de 750 mil pessoas todos os dias. É aqui, nessa rua, que eu vivo o estilo de vida dos parisienses. Saio com minha baguete embaixo do braço, escolho queijo e um bom vinho francês. Isso tudo junto faz da Rambutó parte do meu dia a dia e uma rua onde eu posso encontrar tudo o que quero e pessoas de todos os tipos. She has wisdom and knows what to do.